De volta mais uma vez, quinta-feira, tá chegando o final de semana, ah, será que você tá afim de curtir no seu caramba, não vai comprar, não vai, daqui a pouquinho, mas antes, deixa eu falar um pouquinho do Arnaldo Acabamentos, roda pra mim, porcelanato polido extra, 60 por 60, R$ 44,90, massa corrida, hidracur, pacote 15 quilos, só R$ 13,99, tinta latex, 18 litros, hidracur, R$ 72,90, piso extra, 46 por 46, R$ 8,90 apenas, e tubo de esgoto 100 milímetros, por R$ 29,90, Arnaldo Acabamentos, um final feliz para a sua obra. Tá aí as ofertas do Arnaldo, agora vamos lá procurar o seu carro, você tá doidinho querendo encontrar o seu carro? É hoje, queria mandar um abraço pro pessoal de Machacaliz, pro pessoal do Teoflotone também, obrigado Danuki, todos vocês pelo carinho da audiência. Vamos lá, prontinho pras ofertas? Roda pra mim. De volta e com mais ofertas, eu falo aqui da Dantas Veículos, tudo bem com você? Tudo bem, Kennedy. Vamos lá pras ofertas? Vamos. Primeiro carro que eu tenho é o Monza, esse é o cara de jacaré, né? Não, rapaz. Esse é o Monza, o Tubarão. Tubarão? Não é o cara de jacaré, não. O jacaré é o antigo, né? Esse é o Tubarão. Tudo bem, tudo do mar mesmo, né? No mar não dá água, né? Um do rio doce, eu tô salgado. Vamos lá. Vamos. É, ano 92, carro bastante conservado, Kennedy, saindo apenas por R$ 7 mil. Agora é um Palio, né? É LX, carro aí completinho. Ano 2004, saindo apenas por R$ 16 mil. R$ 16 mil, Fit Uno. Agora é um Fit Uno, ano 2002, Fire, carro saindo aí por R$ 10 mil. Do lado lá, eu tenho que ter um Gol. Agora é um Gol quadrado, ano 93, motor 1.6, carro saindo apenas por R$ 7 mil e R$ 3 mil. R$ 7 mil e R$ 3 mil. O próximo carro, qual que é? Agora é um Gol bola, também motor 1.6, motor AP, ano 95, saindo por R$ 8 mil e R$ 5 mil. O próximo papel, o Fiat Uno? O próximo é um Fit Uno, duas portas, ano 97, motor 1.5, injeção eletrônica, saindo apenas por R$ 7 mil e R$ 5 mil. De volta com mais ofertas pra vocês, eu falo aqui da Carria e Veículos, Vicente Comandante. Tudo bem, Kennedy? Ótimo. É o famoso só. Só, somente só. Vamos lá, hoje é uma Hilux. Hilux 2012 SRV, entrada mais 60 parcelas de R$ 976. Só? Só isso mesmo, só. É uma Kombi 2013, já emplacada, muito nova, com ótimo preço. Vem conferir, entrada mais 48 parcelas de R$ 651. Só? Só. O Valdeci, gente, paga só pra ele fazer essa palhaçada toda nova. Porque essa palhaçada é só na Carria e Veículos. Gol G3 2001, muito novo, com excelente preço, de R$ 14 mil e R$ 9 mil por R$ 13 mil e R$ 8 mil. Com só ou sim ou só? Com só. Vamos lá, Uno. Uno Miller Fire 2004, com ar-condicionado, alarme. Hoje na promoção, R$ 13 mil e R$ 700. Só pra você. Saveiro 2011, carro muito alinhado, único dono de R$ 32 mil por R$ 29 mil e R$ 400. Tô esperando você aqui, hein? Muito bem, próximo carro. Com apenas 20 mil quilômetros rodados, temos um Space Fox 2012, completíssimo e estado de zero. Entrada, mais 48 parcelas de R$ 759. Vem pra cá, só... Muito bem, ligue agora, Carria e Veículos. O código de área é 33, seu telefone. 3, 2, 7, 1, 15 e meia 5. Com o celular. 9, 9, 21, 0, 0, 20. Muito obrigado. Muito obrigado, você querido, desculpa as palhaçadas. Não, fica à vontade. Deixa eu te contar, viu? Vamos lá, próximas ofertas. De volta com mais ofertas pra vocês, eu falo aqui da Carvel e Jusimar. Como é que vai? Tudo bom? Tudo ótimo, Kennedy. Com certeza. O pessoal que tá em casa aí, ela tá afim de comprar um caramba, aqui com a Carvel. Primeiro carro que eu tenho, um sensacional Golf, perdão. Isso. Com certeza, muito novo aquele Golf, 2009-2010 Sportline. É um carro de R$ 38.500. R$ 38.500, ainda tem uma choromela nisso aí, né? Pode vir. Começando no pé de ouvido, acontece. Vamos lá, primeiro, o outro carro que eu tenho é um Polo, é isso? É um Polo Sedan 1.6 Flex, é um veículo que tá todo revisado, muito novo, eu consigo esse carro R$ 28.300. R$ 28.300, muito barato pra um Polo, né, meu amigo? Um Polo. Família, um carro Sedan. Com certeza. É um picape estrada utilitário, quem quer transporte pequenas cargas. Gente, picape estrada, é um utilitário, é um carro 2010, hoje eu consigo fazer uma entrada e 48 parcelas de R$ 750. Olha só, depois eu tenho um Gol. É um Gol 2006, 2007, com ar-condicionado, vira e trava, roda de liga leve. Esse carro tá pra R$ 18.300. Não desmerecendo as outras pessoas, mas o Playboy gosta muito desse carrinho aí, olha. Isso aí. Carro pra jovem, tipo eu. Com certeza. É um Vectra, Vectra hatch. É um Vectra GT, esse carro aí é super esportivo, segundo dono, com 55 mil quilômetros rodados. É minha cara. Consigo nesse carro hoje R$ 29.500. E que agora eu tenho informações na Carvel, na Avenida Brasil, código de área 33 e o telefone? 3-2-7-7-7-7-0-9. Celular que fala com você também. 9-1-9-7-7-3-9-2. Obrigado a você pelas suas informações, ótima tarde. Muito obrigado, Kennedy. E eu continuo com mais ofertas. Eu falo aqui da Nissan Coby. Tudo bem com você, Brian, né? Como é que vai, Kennedy? Tudo bom? Jóia. Mostramos esse final de semana o grande lançamento desse que é o Sentra, não é isso? Exatamente. Hoje nós estamos aqui pra falar dados mais técnicos e precisos desse carro. Vamos lá. Motorização. Kennedy, motorização 2.0 com 140 cavalos de força. Um veículo totalmente feito pro mercado americano. Você que esteve nos Estados Unidos, Kennedy, morou lá um tempo, você sabe que o mercado americano é o público mais exigente com carro no mundo. E eu gostaria de informar o pessoal que está me assistindo agora que esse é realmente o campeão de vendas no mercado americano hoje. Esse modelo do Sentra. Esse é o modelo luxo, né? Esse é o modelo luxo. Esse é o modelo que vem com seis airbags, teto solar, controle de tração e estabilidade. Então é um carro realmente diferenciado, tá, Kennedy? Kennedy, inclusive eu queria aproveitar a oportunidade, vocês certamente estão vendo a imagem do carro aí agora, convidar os proprietários de Civic e Corolla pra virem conhecer o futuro, tá, Kennedy? Muito bem. Pra vir conhecer o futuro, porque realmente é um veículo totalmente diferenciado. Esse carro parte no valor de quanto hoje? Esse carro hoje está partindo na versão SL pelo valor de R$ 69,900. R$ 69,900. E na versão SL por R$ 79,900. Perdão, na versão SL por R$ 79,900. Na versão SV por R$ 69,900. Muito bem. Quer conhecer um pouco do carro? Quer fazer um test drive? Ligue agora. Solicite a visita de um dos nossos representantes aí aonde você está. O código de área 33 do telefone... 33 40 0005 é o telefone aqui do Nissan Cobi. E quem ligar no meu celular, que é 84 23 16 86, vai sair daqui com o IPVA, pago e emplacado. Muito bem. Aí, obrigado você pelas suas informações. Eu te agradeço, Kennedy. Uma tarde de bons negócios, tá bom? Obrigado. Vamos lá, segue com as ofertas. De volta com mais ofertas pra vocês. Eu falo da Paiva Motos. Eu tô aqui sozinho pra falar das ofertas, mas tem oferta. Confira comigo, olha só. CBR 250, zero quilômetro emplacada. Promoção de R$ 16 mil por R$ 14.800. Tenerê 600, 2012-2013. Único dono, R$ 27 mil. Agora eu tenho uma Bró 150S, 2012-2012, 14 mil quilômetros rodados por R$ 8.400. CBR 600R, 0707. Promoção, só essa semana, de R$ 33 mil por R$ 30 mil. Agora eu tenho uma CB300R, 2001-2011, 7 mil quilômetros rodados apenas, por R$ 9.500. Twister 250, 07, 08, muito conservada, R$ 6.500. Honda Fan 125KS, 2012-2012, com 15 mil quilômetros rodados. Olha, de R$ 4.900 por apenas R$ 4.300. Titã 150, EX 2012-2012, apenas 2 mil quilômetros rodados, por R$ 7.500. Quer obter informações, liga agora para os telefones que estão embaixo do seu vídeo. Código diário é 33-327-322. Ou o celular que está aí embaixo. TVK, negócio pra gente, é coisa séria. Vamos lá, próximas ofertas. Eu estou de volta com novidades pra você. Aliás, todo domingo eu trago uma grande novidade pra você, uma grande surpresa. E hoje eu não poderia de deixar de estar aqui pra falar dessa máquina que é o novo Tracker da Chevrolet. Eu já mostrei isso pra vocês anteriormente. Agora eu vim ver pessoalmente e conferir, porque nós já temos a disposição pra você fazer o test drive aqui na Total Chevrolet. Ébinho, como é que vai? Tudo bem? Tudo bom aqui, gente. Boa tarde. Prazer ser você aqui. Ébinho, todo mundo lembra dele. Ébinho era lá de Valadares, né? Eu vou trabalhar com as lojas. Agora tem Telfotone. Muitos caros lá em Valadares. Já tem um tempo que você está aqui. Já vai fazer três anos. Três anos que você está aqui. Gostou de Telfotone? Mudou pra cá de vez? Foi bom, né? O povo aqui é bacana. Experiência boa, povo bacana. Muito bom. Pra falar nisso, manda um abraço aqui pro Paulo César e pros dois, o pai e filho que eu esqueci aqui. Mas daqui a pouco eu falo pra vocês ao vivo aí o nome dele. Olha, gente. Muito legal a cidade de Telfotone. O público aqui é muito atencioso pra gente. Mas voltando no assunto, o carro total Chevrolet Telfotone. Essa máquina aqui é o Tracker. Motorização desse carro, ébinho? É um motor hoje. É o mesmo motor do Cruze, 1.8. 16 válvulas. Mesma coisa. Olha só que espetáculo. Câmbio também. Motor, caixa de marcha também. Seis marchas. Também a frente, mais a ré. Muito bem. É motor o que você falou? 1.8. É só essa versão que nós temos? Só essa versão 1.8. É flex? Flex. Olha só que espetáculo. É o mesmo motor do Cruze hoje, Kennedy. O mesmo motor do Cruze. Esse carro aqui é uma categoria SUV, não é isso? Isso. Essa é uma categoria médio. Ele é antes da nova Blazer, não é isso? Isso. Com certeza. E acima dos carros de passeio. Um espetáculo de carro. Vamos conhecer um pouquinho por dentro. Vamos. Tem algum... O mesmo motor do Cruze hoje, então? O mesmo motor do Cruze. Muito bem. Faz a volta por lá, Ebinho. Eu vou fazer a volta aqui para apresentar a vocês esse novo carro, esse novo conceito. Muito bonito. Diga-se de passagem. Olha só. Conforto alto aqui, hein, rapaz? Alto. Um conforto bacana. Ele é bem alto, rapaz. Bem alto. Posição bacana de dirigir com teto solar. Teto solar. Onde é que abre o teto solar aqui, hein? A gente tem as duas versões. Olha que legal. Nós temos as duas versões, são LTZ, LTZ1 e LTZ2, Kennedy. Quanto que custa? Já ouviu falar assim, não é assim? Que fala? Quanto custa? Olha, Kennedy, custo desse carro hoje é um preço hoje até bacana pra caramba, pelo carro, que o carro te traça, o carro proporciona isso. Hoje, esse carro hoje está saindo a partir de R$ 71,990. R$ 71,990. Isso. A partir daí, né? A partir daí. Embaixo eu tenho o telefone. Código diário 333, o número? 3522 3690. E tem o celular. E o meu celular, 3387007330. Esse é o telefone que você fala? 24 horas. Muito obrigado você pelas suas informações. Até a próxima vez nós vamos fazer o teste dado, tranquilo? Com certeza, beleza. Você que manda. E você que está aí, olha, querendo conhecer um pouquinho do carro, dá um pulinho aqui na Total Chevrolet. Caso contrário, você vai ver só pela TV mesmo. De volta no estúdio ao vivo com o programa TV Cara Interativa. Enquanto isso, eu ajeito a cadeira aqui pra dar uma volta. Não é isso? Ajeito a cadeira. Ah, não tem embreagem mesmo? Então agora é só ligar e dar uma voltinha aí. E vocês aqui, ó. Daqui a pouco a gente volta e coloca o cinto de segurança, viu? Não lembra se não, né? Coloca o cinto de segurança, fica bonito. E a gente vai dar uma voltinha e daqui a pouco eu volto. Até mais pra vocês. Bom, final do programa, o que me resta dizer é tchau, tchau. Mas amanhã eu volto. Eu volto trazendo muito mais pra vocês. Acompanha a nossa programação pelos Facebook. Dá uma curtida lá e seja nosso seguidor, tá bom? Beijo no coração. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todo o seu volto. Amanhã, se Deus quiser. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.